Música Olá amigos da TV Justiça, está começando plenárias com os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que você já acompanhou ao vivo, quarta e quinta-feira em direto do plenário. Hoje, sessões dos dias 14 e 15 de março de 2012. Karina, tivemos vários processos em julgamento, mas grande destaque para dois processos que foram julgados respectivamente, na quarta e na quinta-feira. A Defensoria Pública foi o tema que retorna pela terceira semana consecutiva ao nosso plenário e aos comentários da sessão do Supremo Tribunal Federal com uma observação para essa discussão dessa semana, que é justamente a ausência da criação da instituição da Defensoria Pública pelo Estado de Santa Catarina, o que demandou um intenso e caluroso debate no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta. E na quinta-feira, o julgamento, vamos dizer-se histórico, da ação mais antiga que tramitava no Supremo Tribunal Federal, a ação civil originária que era, na verdade, sobre contratos firmados com o Estado de Mato Grosso, antes mesmo da divisão do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, é uma discussão que se arrasta ao longo de muitos anos e que, defensivamente, na quinta-feira, tivemos o resultado aqui no Supremo. Foi um trabalho muito grande dos ministros, justamente no sentido de ordenar os interesses em jogo, as questões que estavam sendo colocadas, para chegar a duas decisões, especificamente, nesses dois processos. Não foi o destaque da semana, não. Nós também teremos, muito propriamente, um processo, mas uma eleição que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária da quarta-feira. O ministro Carlos Brito foi anelto por 10 votos a 1, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, para o ano de 2012 e 2014. A versão aconteceu no início da sessão plenária, na tarde desta quarta-feira, a Constituição Branco já como vice-presidente, o ministro Joaquim Barbosa. Vamos ver o anúncio do resultado e as palavras do ministro Aris Brito. Concedidos 11 votos na norma, sendo 10, o ministro Aris Brito, e o ministro Joaquim Barbosa. Então, está muito agora a renação dos casos, o presidente da corte. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a confiança deste plenário, prestigiando assim o meu nome para presidente do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça. com esse posto de operabilidade de honra pessoal, que eu estou constituindo vocês na presidência de ambas as instituições. Eu estou tendo essa lança em outro espelho, na medida que todos reconhecem, senhor presidente, essa convergência de questões subjetivas, foram acostumados em outras juntas. Nossa senhora é somente curto, inteligente, experiente, dono de uma acessão velo-espécie, com o monumento do Porto Antônio, e que está revelado, ao longo destes dez anos, o espírito público é toda prova, e o espírito público é o que a Constituição exige para quem se investe nos cargos do povo na República. E eu tenho uma cita esperança, como o juiz, nós dois juntos, e mais um ministro do Caboza, estamos já a fazer de completar nove anos de judicatura, aqui nesta nossa instância judicante, e pessoalmente, cada vez que se devem dirigir o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, direto da turma, a segunda turma, e o meu estilo de trabalho de todos os concílios. Eu procuro projetar sobre o nosso cotidiano institucional, uma real coletiva. é da minha natureza administrar e compartilhar da mente. Então, as questões são de que contarei com cada um dos senhores para levar a minha terra, e, de vez em quando, os meios da Constituição, essa dona da Constituição afasta a autótese de importância do presidente da vida das situações. Então, o conforto pessoal, psicológico, intelectual, é o único de contar com o vice-presidente, caso de ricardo mais de um país, sua excelência foi o vice-presidente, em outro dia, o nosso período eleitoral, depois substituído pelo ministério inglês, e experimentamos ali o chefe um período de plena, âmbito de plena harmonia na condução dos trabalhos daquela Corte Superior. Sra. Presidente, que a senhora é a propriedade da República, os senhores advogados, minhas pessoas presentes, recebam todos os meus agradecimentos. 7, 9 minutos, apontação no dia 19 do governo, com transnistia na viva pela TVA Justiça. O valor da SECs entre os governantes da estrada da quarta-feira, a Fundo de Autos em Constitucionalidade 3.892 e embalou em 4.270. Retorno do ministro Joaquim Barbosa, retorno a institucionalidade pela Jograve II, Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, a NDP1, e o retorno a impasses no 1.4.270, Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, a NDP1, e a Associação Nacional dos Defensores Públicos, a UBIP, são entidades diferentes. As ações contestaram o artigo 104 da Constituição de Santa Catarina, e também devem complementar a estadual nº 155, essa de 1997, que dispôs sobre defensoria dativa e assistência judiciária gratuita de Santa Catarina. Atualmente, o Estado não possui defensoria pública, porque a população, chamada OPSUFICIENTE, recebe prestação jurídica de graça por meio de advogados dativos indicados pela seccional catarinense da UAB. Caralho, ou seria inconstitucionalidade nessa prestação de serviço? A inconstitucionalidade seria a violação do direito fundamental do exposto no artigo 5º da Constituição, que derante aos hipossuficientes a prestação de assistência gratuita por uma instituição pública, que é para exercer uma função essencial à justiça, no caso dos defensores públicos. O advogado pelo Estado de Santa Catarina está violando o princípio constitucional, é o que exigiria a criação da defensoria pública integral dos ex-federativos e não existiria, no caso do Estado de Santa Catarina, transferindo essa função pela UAB, ou seja, haveria a previsão da construção do Estado de Santa Catarina de quem não regulamentasse essa defensoria dativa. A lei diz que essa defensoria dativa, pequenos e por suficientes, seria exercida por advogados dativos, nomeados pela UAB e outros modos, como por ver a Constituição, que deveria ser feita por instituição própria, com plena, de forma funcionária, administrativa, orçamentária, com a instituição pública, por meio de advogados habilitados por concurso público, servidores públicos, nomeados exatamente para essa função específica. Então, a violação seria, em razão de um direito fundamental, de ser assistido por uma instituição formalmente construída, nos termos da Constituição, e não por defensores dativos indicados pela UAB, como de fato acontece, na lei complementar questionada, por força da denigração da Constituição do Estado de Santa Catarina. Trecho do voto do ministro relator Joaquim Barbosa. A Constituição em Santa Catarina, além de ser seu ataque à dignidade do ser humano, cuja proteção sobre o órgão mundial, de acesso à justiça, passa a variar de acordo com a sua localização geográfica no governo nacional. E, por exemplo, em uma reunião, grave desrespeito a uma ordem do constituinte originário, que não se omitou a maior exaltação geográfica no dever de prestar assistência judiciária, mas descreveram, inclusive, a forma que deve ser adotada na execução desse serviço, me dando margem a qualquer liberdade por parte do legislador estadual. Então, eu sou presidente, eu estou julgando precisamente na ação direta para declarar a inconstitucionalidade e todos os dispositivos incriminados. Eu lembro que a proposta foi levada para os locais, e como a proposta de Davi fez no ano de 1919, eu sugiro que a poste exergue a proximidade de, no nome da continuidade da prestação dos serviços precários que vêm sendo oferecidos, pelo prazo de seis meses, é permitir que essa notatividade continue em vigor por prazo de seis meses, mas assim por qual deverá ser definitivamente criada e posta esse ensinamento a defesa da lei pública dos cidades de Santa Catarina. Como é? O ministro me acordou, é de bandido. É de um povo, por exemplo, a propriedade, que é própria a essa constituição federal. Por hoje, o povo se possa, de certa forma, que os adversários disseram que realmente em 1908 estão muito simples a criação das defesações públicas. Nossos estados de Santa Catarina, que é um estado, inclusive, muito politizado, até aqui eu não criei essa defesação pública, ela não poderá se termina, se termina as suas mãos, e aí, se eu detratar quem sabe, eu sinto vocês, não é verbo criar essa mesma defesação pública. Por isso, eu posso ver, por exemplo, a sublimenta por declarar o postural e por eficácia. Se o senhor, desde o sujeito, dá-se a luta a culpa e os trouxe lá. Tenho a minha consideração a postura que não é uma lei complementar, 155 do estado de Santa Catarina. Então, vamos ver. Resultado desse julgamento e uma explicação necessária no segundo bloco do nosso programa Plenárias. E você vai ver também o julgamento da ação mais antiga em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Destaque da sessão plenária da quinta-feira aqui no Plenárias.